Imagina só, viver o que a vida tem de melhor, sentir o sol, o mar, ter a praticidade da vida urbana no seu dia-a-dia. Estilo Boa Viagem. Perfeito para o seu estilo de vida. Cada detalhe foi pensado em você, que curte de tudo um pouco. A família e os amigos, o aconchego da casa e a corrida na praia. No coração de Boa Viagem, você vai encontrar a convivência e a facilidade para uma experiência única. Uma região que une comodidade e mobilidade. Aqui você vai aproveitar cada momento da sua vida ativa em uma localização ideal. Espaço para os seus filhos. Espaço para reunir a família e amigos. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte e varanda. E muito mais. Estilo Boa Viagem. Mais qualidade de vida em um só lugar. Estilo Boa Viagem Obrigado.